Ai, senhores, eu não sei o porquê eu estou me metendo nessas boquetas de querer jogar jogos que já me estressaram muito nesse canal. E se tem um deles que teve dedicação, estresse e, acima de tudo, muito tilt, né, tiltamos aqui para caramba, jogando PolyBird. E dessa vez o jogo tá no 3. Eu nem sabia que teve um 2 e agora tem um 3. E eu vou fazer o quê? Jogar. Por quê? Porque o meu sofrimento é o seu entretenimento, não é mesmo? Então, vamos lá. Ai, já tá, ó. O olhinho tá tremendo até, rapaz. Que a engenheira dentro de mim floresce. Acho que nem tem, mas tudo bem. Vamos aí, bom, bonita. Aqui é o Balanço202, trazendo aqui para vocês o nosso canal, senhores, mais um vídeo. E hoje, como eu falei, vamos nos estressar. Então, sem mais delogas, PolyBird, iniciar. Não me veja de tutoriais. Tem uma coisa que eu sei fazer aqui é jogar esse jogo. Eu não sei dizer se isso aqui também é bonito, se não tá. Batiu nisso aqui, achei que fosse um ferro, mas pelo jeito não é. É uma estradinha, mas é até bom, gente. Passar por esse momento aqui, ó, pra gente reaprender algumas coisas. Os conceitos dos triangulinhos. Que esses triangulinhos é o quê? Jato bagarai. Mas olha só. Meu Deus, a gente pode pegar. Olha só a tecnologia PolyBirdiana. A gente copica. Passada, passada, passada. Aqui o negócio, aqui, ó, tá. Evoluiu. Evoluiu. Desculpa. O nosso velhinho mexicano passou. Foi de uma ilha pra outra. O que ele vai fazer na outra ilha, a gente não sabe. Ah, verdade. A gente tem um negócio chamado orçamento, né? É, tem que tá tudo no orçamento. Esse aqui dá pra copiar? Copia. Olha só. Família! Eu não preciso fazer mais nada. O jogo faz tudo por mim agora. Ah, agora? Agora é de vantagem. Agora eu vi que o negócio, entendeu? Agilidade no agilizamento agilizatório aqui. Gostei, gostei. Construa uma ponte um pouco maior. Passar agora uma ovelha num carrinho de golfe. Copiou. Pá! O que é isso aqui? Você que tá mandando eu clicar aqui por quê? Pera aí. Deangulação automática ligada. O que isso quer dizer? Ah, isso aqui é o suficiente, hein, minha família? É. Eu não sei o conceito de física por trás disso aqui. Porém, não sabia? Estamos aqui, né? O jogo falou que é pra gente fazer assim, a gente faz assim. Ah, agora o bagulho começa a complicar. Vocês lembram disso aqui? Tudo. Eu não conseguia apertar no nozinho e mexer esse nozinho. Vamos ver se a gente consegue fazer um bagulho inteligente, né? A gente precisa reforçar aqui essa parte de baixo. Será que esse semicírculo segurará? Um semicírculo muito torto? Vamos, combinha! Passou! Opa! 63 por... Olha lá! Caralho, moleque! Se eu tudo der errado pra mim, eu vou ser engenheira! É um talento nato! Você pode falar o que você quiser aí. Ih, agora pode falar mesmo, porque é um busão escolar. Ah, a gente vai ter que usar aço. Ah, como é aço? Você tá doido, minha família? A gente vai aqui, ó. Será que... Eu tô pulando um. Eu tô pulando um negócio aqui, ó. Será que é muito inteligente fazer isso? Não saber. Qualquer coisa, nós metemos uma madeira. A madeira não está disponível. Vou testar! Vou testar! Eu não entendi por que caiu. Primeira quebra, olha só. Ele fala pra mim onde é a primeira quebra. Bom, não tem problema. A gente faz aqui um reforço, entendeu? Quanto que é o meu orçamento? Ah, eu tenho 36 mil. Ah, vamos lá, minha família. Caramba, pior que eu tava mó confiante achando que o bagulho ia funcionar, tá ligado? Olá? Ai, vem. Ó, ó, ó. Foi uma leve falha no engano. Eu tava tentando ser econômica, família, entendeu? Meu Deus, agora é uma ambulância e tem um ponto no meio. Tá, 26 mil pra fazer essa ponte. Olha só, eu gostaria de superfaturar aqui esse negócio. Ó, acho que a gente tá precisando aqui de um reforço, tá? Vamos dar um jeito aqui, ó. Peraí, ó. Aí eu vou fazer um cruzado. Delete isso aqui. Será que isso aqui vai segurar? Isso aqui tá torto, cara. Eu queria... Ah, aqui é o mover. A gente pode... Aqui é... Vou voltar pro jeito que tá mais bonito desse jeito aqui, né, minha família? Aí eu vou só fazer essa paradinha aqui. Copia que eu não sou besta, entendeu? Ah, já entendi o porquê ficava faltando um. Já entendi, tá tudo compreendido, entendeu? Tá tudo compreendido. Eu vou ser sincera. Eu tô tendo fé nessa parada aqui, mano. Vamos entender. E ainda sobrou 4 mil. Esse dinheiro pode ser meu? Porque eu tô precisando, sendo me sincera. Meu Deus, gente. O que é isso aqui? Uma subida? Família. Meu Deus, é uma subida. O jogo alinhou isso aqui de um jeito que não tá muito bonito não, tá? Eu só queria falar assim, ó. O quê? Ei, ele tá me limitando aqui a só 14 aços. Que absurdo. Eu não gosto de me sentir pressionado desse jeito aqui não, tá, jogo? É que mora o perigo, entendeu? Não reforça aqui, ó. Eu tenho mais quantos aços? Se eu fizer... Eu tenho aços sobrando... Não, tá, calma. Vou com o carro, vou com o carro. Não precisa ser assim também, galera. Eu preciso usar isso aqui mesmo assim, ó. Já que o jogo tá mandando aqui usar aços ou não usar aços? Tá me passando segurança essa manhota. Não sei você. E caralho, tem outra manhota. Eita, agora que eu vi que tem... Ih, família. Como segurar é isso aqui, minha família? Pera, pera. Não tenho fé. Vocês têm fé? Que eu tenho. Tá tudo seguro. Tá tudo seguro aqui, família. A madeira é a fontes. A gente conserta na madeira. Ó, ó. Por isso que a gente não tava conseguindo fazer o negócio. Tem que ser assim, ó. Ah, tá vendo, ó? Ha! Ih. Agora eu não vou conseguir utilizar o belo Ctrl-C, Ctrl-V. A vida não vai ser tão boa comigo assim nesse momento. Pô, que o orçamento tá num valor show, né? 50 mil, assim, ó. Pá, 50 mil tá massa. Se não dá pra usar o ferro, a gente usa madeira. Aqui, ó. Vou usar madeira aqui, ó. Pra reforçar essa paradinha, ó. Aí, ó. Madeira, madeira. Pá! Madeira. Reforço. Isso aqui já reforço, ó. Vou reforçar aqui também. Desse pra esse aqui. Aí, esse pra esse aqui também, ó. Reforçado. Ah, mas essa gambiarra... Isso, ó. Reforço. Tô botando o ferro aqui no meu projeto, hein, família? Pera aí. Ficou estável. Ficou estável. Não caiu. Não caiu logo de cara. Isso aqui é importante. Não caiu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Passou. Olha o boleto crítico. Ó. Crítico. Que crítico. Nada crítico. Foi perfeito. Eu falei pra vocês que aqui, ó. Joga no espelho da mãe que a mãe resta. Eita, que isso? ABC. Que isso aqui? O treco é esse, mano. Vão aqui fazer um inicial pra ver, entendeu? Família, eu tô bem preocupada, tá? Isso é um avião que vai passar. A gente precisa desse aqui. A gente precisa... Vamos fazer um... Mas se bem que se o negócio cair, a gente também não vai conseguir ver o que esse negócio tá passando aí, entendeu? Eu tô achando que a nossa ponte tem que passar por debaixo disso aí, minha família. Tá. Passou o primeiro. Não caiu. Ok. É um avião. Ok. Tá. 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 Parece, parece, parece faz sentido isso aqui que eu fiz. Olha. Uh, ainda bem que a viga chega. Ixi, essa aqui já não chegou. Pera aí. Não, mas a gente resolve, ó. Joga essa aqui mais pra cá. Que aí eu consigo jogar essa aqui mais pra cá. Mano, respeita a mãe. Que a mãe é zica. Eita, mas lascou um negócio aqui, ó. Eu tenho 25 mil pra fazer isso aqui, né? Eu vou fazer a estrutura toda por baixo. Não pode ser por cima, porque senão vai bater no negócio. Eu vou fazer a estrutura toda por baixo. Ih, mas vai ficar pesado, né? Precisa fazer por baixo, precisa de pontos de apoio. Eu falo pra vocês que eu entendo o que eu estou falando. Será que teria que ser mais baixo ainda isso aqui? Mas eu não sei se esse carrinho em primeira marcha passa, tá? Ah, mas pera, não, pô. Pode ser por cima aqui. E aonde passa ele? É o avião? Puta, foi muito inteligente agora a minha família. Não é sincera, não é sincera? A mãe foi zica. E eu ainda tenho orçamento pra caramba, mano. Pay, pay. Vamos, vamos. Vamos, passou. Passou. Engata a marcha. Vai, meu filho. Quase não foi. Viu a minha preocupação? Ó, ele avião. Perfeito. Tor, você louco, passa o policial. E ainda é uma ponte que ainda traz aquela ponte que você faz uou, uou e dá um friso na barriga. Essa ponte, moleque. Foi essa ponte. Eita. Agora a gente vai ter que fazer uma ponte. Vai tirar um fininho ali do negócio ali, hein? Vai tirar um fino. Mas eu acho que a gente consegue. Reforçando aqui o reforçamento padrão. Eita, eu tenho limite. Tá tranquilo, tá tranquilo. Não é doendo ainda. Se tem uma coisa que eu tenho, é fé no meu projeto, entendeu? Não precisa ser bonito. Será que vai dar? Mano, nós calculamos muito fininho. Nós calculamos... Porra! Ei! Me dê um prêmio de arquitetura aqui. Passou o fino. Não pode ter uma pessoa aqui nessa parte de cima. Não pode. Mas passou um fininho bonito. Eita, Giovana. Mais um. Ei, o que é isso? Algo me disse que ele precisa passar ali, tá? Olha só. Olha só essa tecida feita de maneira natural. É assim uma coisa meio montanha-russa? A galera da Kombi ali. A galera aventureira. Eu só posso usar dois. Então eu vou usar aqui mesmo. Tem reforçar o bagulho. E de resto, a gente só reza mesmo. É uma descida, família. É o formão do NX0. Eu só rezo pra ficar bem. Eu já larguei de mão a parada da estética, sabe? Eu já larguei de mão. Pra mim, tudo agora é sobre funcionalidade. Olha que... Descida radical. A Kombi quase perdeu a frente do carro, mas foi uma descida radical. Chegar em segurança. Tá. Os dois carros precisam passar por aqui. Podia ser muito bem resolvido, sendo numa linha reta, né? Olha lá. Não quer complicar, pô, Polo e Bridless? Aqui eu vou colocar três. Porque deu pra colocar três, eu vou colocar três. Aí a gente vai fazer a triangulation. Se eu não me engano, mano, se a gente não quiser, a gente não coloca nem aqui a triangulation basic aqui, ó. Porque o negócio já tá recebendo suporte pela parte de baixo, né, minha família? Não precisa receber suporte pela parte de cima. Vamos tentar, vamos tentar. Vou ser ousada, hein? Vou tentar cuidar do orçamento que me deram. Vou parecer preocupada agora. Por que você não fez malenagem? Ah, gente, deixa eu ter mais cuidado com o orçamento. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Passou, não estressou. Passou. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Mano. Era sobrado quase 5 mil de orçamento. Família. Família. É assim que faz. E agora? Agora lascou, moleque. Eu tenho 26 mil pra fazer. É em cima? Tem cordas? Vou usar um cabo. Deixa eu saber como é que fica isso aqui. Segura. Sustenta. Eu consigo fazer isso aqui só de cabo? Não, porque é caro pra cacete. Eita, palma. Vai ter que ser corda. Fiz um cruzado assim, ó. Fica bonita, hein? Olá. Parece uma bela montanha. E é só isso, tá, família? Eu não posso usar mais nada. Que absurdo. Eu tô me sentindo podada aqui. Agora eu tô me sentindo também um pouco apertada na questão de orçamento, tá? Mas o certo, a gente tem fé. Tem que ter fé. Meu Deus, estourei. Eu vou tirar daqui, então. Eu vou tirar daqui. Tirar daqui. Eu vou ser sincero. Não tô sabendo como é que eu vou resolver isso aqui. Mas não, viu? Chegamos naquela parte do Poli Bird que a gente olha e fala. Não sei fazer mesmo, né? Vamos ver. Vamos ver. A pista voou longe. Minha família, agora, tá quebrando aqui, ó. Passa uma corda. Tá quebrando ali, ó. Pum. Botei uma corda. Virou um balanço. Jogando tudo fora. Vamos começar de novo. Vamos fazer aqui a triangulação padrão. E vamos ver no que vai dar. Agora eu acho que eu peguei, família. Agora eu acho que eu peguei. Faltando sustento aqui. Tá faltando sustento aqui. Entendeu? Vamos ver se segura. Segurou. Mano, era simples. E passou, viado. Ainda passou. Nossa senhora, eu não acredito. Não acredito. Eu aqui quebrando a cabeça, tentando mirabolar. Tá vendo? Às vezes a solução é muito mais fácil do que vocês estavam imaginando. Leve isso para a sua vida. Aquela, né? Use uma ponte estalhada. É uma ponte com torres verticais e cabos retos e inclinados. Isso é uma ponte estalhada. Eu quero cabos. Eu quero cabos. Eu vou repetir o que ele fez ali, hein? Eu falo, vamos vocês, que eu jamais pensaria nessa solução aqui, ó. Eu jamais pensaria nessa solução que o jogo tá dando aqui, tá? Triângulos da maldade. Vamos. Acho que vai dar, hein? Peraí, 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 peraí. Pega a visão. Pega a visão! Estabilidade, confiabilidade. E talvez um pequeno acidente você encontra aqui. Mano, é nitro, países. Olha lá. Salte sobre o avião para coletar a bandeira. Eita, aí o negócio tá começando a... Né? É pra fazer uma rampa, minha família. O gente vai fazer o quê? Ó, vou fazer o negócio lá que o jogo próprio ensinou. Vou fazer o negócio lá que o próprio jogo ensinou. E aí o orçamento tá baixo aqui, hein? O primeiro eu seguro ali no aço. O resto eu seguro na corda. Eu tô achando que é isso, hein? É o contrário, minha família. É o contrário. É aqui, ó. É isso aqui, aqui. Aí a gente pega isso tudo aqui. Eu não consigo linkar isso aqui nisso aqui, não. Eu acho que o princípio é o mesmo, entendeu? Senão ele não teria ensinado pra gente aquele ali. Agora vai, mano. Quase! Olha esse orçamento quase! Agora foi! Agora foi! Bravo! É sobre isso! Confiabilidade! Um pequeno acidente. A gente não esconde nada de você. Agora eu faço o negócio. Eu gostei desse formato aqui, ó. Eu preciso de pontos de apoio. O que eu vou fazer? Eu vou usar o fato dele ter me dado cinco negócios. Tá vendo, mamãe? Cabão! Eita, agora eu quero ver que eu tenho um ponto aqui, moleque. Ah, então peraí, mano. Se isso aqui é um ponto de apoio, o cabão é aqui, ó. Chablau! Eu não tenho corda. Chablau aqui. Ele me mete um little triangulation aqui. Esse ponto aqui de baixo, não vou precisar dele, mano. Não vou precisar dele. Vou usar outro cabão aqui. Vou usar esse cabão aqui. Pega a visão! Vou fazer outro trianguleixo aqui, ó. E vou usar este cabão no trianguleixo. É isso! Olha a estabilidade desta rampa! Porra! A mãe é zica! Sem âncoras, no meio. Tente apoiar a ponte na ilha. Entendi. Eu tenho que me virar fazendo as quadradinhas aqui, assim, entendeu? Ah, tá padrão, tá padrão. Tudo bem que é um caminhão que é pesado pra um caspita. Simple, simple, very simple. Triangulation. Entendeu? Triangula toda. Como é que tá meu orçamento? Meu orçamento tá suave. Vou reforçar o que o jogo já fez, entendeu? Porque eu não confio muito no jogo, não. Olha só. Pega esse reforço da mãe. Pega esse reforço da mamacita. Pega esse reforço dela mamacita. Meu Deus, quase quebrou. Meu Deus! Eu passei 19 do orçamento. Ah, sacanagem, né, mano? Se eu fizer isso aqui, me abaixa. Leva abaixadinha pra não me custar dinheiros. Tudo aqui é profissionalismo. Tente apoiar a ponte na beira do penhasco. Ih, moleque, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ah, igual ele fez aqui, pô. Eu ia copiar, não tem como. Ainda vou reforçar, ó. Apaga, família, pega. E aqui ainda vou fazer um triangulation. Só por quê? Porque eu quero. Família, será que isso aqui vai dar bom? Não deu, não. Ih, nós apoia aqui também, ó. Meu Deus, ficou caro. Abaixa. Mas eu tenho certeza que isso aqui resolveria o problema. A prefeitura de Polibridly City não está querendo investir em segurança dos cidadoneses. Não está querendo. Calma aí, não vai abaixando até dar certo isso aqui, véi. Aí, mano. Olha lá. Olha lá. Eu não entendi por que caiu, não. Achei que esse negócio aqui ia segurar. Vamos fazer por baixo? Apoiar no abismo? Que assim? Será que é isso, minha família? Olha, era. Tá vendo? Não complica as coisas. Galera, é o seguinte. Se vocês curtiram o vídeo de hoje, esquece de deixar aquele gostei que é muito importante. Se vocês querem que eu jogue mais Polibrid aqui pra vocês, que a gente está começando a chegar nas fases como? Complicadas, difíceis, que vão daqui a pouco tiltar a gente. Comenta aqui embaixo que é muito importante, fechou? Meu bom, a gente foi ficando por aqui. Muito melhor pra ti. Um beijo, Leira. E eu fui.